Começa comigo já, a palavra? Então é isso aí. Pessoal, não quero cansar vocês, tá? Não vai ser uma apresentação longa aqui, porque não é esse o intuito. A gente quer falar sobre o concurso da Polícia Civil, mas a gente tem que falar um pouquinho também sobre quem somos nós, né? Minha atuação na Polícia Civil hoje, atualmente eu estou no DECAP, que é o departamento da capital, aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Sempre trabalhei no DECAP, tá? O PIC começou comigo em 2016, conheci o Carlão em 2018, tá? Então, na época, a gente dava aula num curso preparatório, mas o PIC mesmo efetivamente começou em 2016. Para vocês terem uma ideia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, o PIC na época... Quantos alunos a gente tinha quando você entrou? 20. 20? Tinha 21 mentorados. Então aumentou um pouquinho, né? E falando um pouquinho da minha história como concurseiro, a decisão de prestar um concurso veio, acho que muitas pessoas aqui, vocês que estão aqui, muitos parecem vocacionados com a polícia, aquele pessoal que quer ser policial, que sonha ser policial desde o início, né? E comigo também sempre foi uma vontade minha, né? Mas essa vontade aflorou com o passar do tempo, depois da minha faculdade de Direito. Eu tive uma decepção muito grande, que eu trabalhava no mercado financeiro, e aí teve uma crise muito forte, eu era estagiário, fui mandado embora, fiquei triste, aí eu falei, não, eu vou seguir o meu sonho, né? A minha vocação. Tive o apoio dos meus pais, inicialmente, então é muito importante que vocês tenham o apoio da família, o apoio dos amigos, da namorada, porque eles que vão ser o seu suporte, né? Então comecei a estudar, procurei na época os cursos preparatórios, que a gente tinha, os clássicos, né? E eu não vou, não preciso aqui ficar escondendo o nome, fiz o LFG, fiz Damasio, enfim, fiz bastante curso preparatório, prestei o concurso, e foi uma grande decepção. Por que foi uma grande decepção? Porque logo na primeira fase, eu fiquei por três questões, né? Então, eu falei, puxa vida, fiquei tão próximo, né? Do meu objetivo, mas, curiosamente, eu passei no recurso. As três questões que foram anuladas, eram as questões que eu precisava. Então, depois disso, graças a Deus, foi uma subida de sucesso, eu fui muito bem na prova discursiva, fui muito bem no exame oral, e fui aprovado no concurso público, tá? Inclusive, tem um fato curioso, que muitos de vocês estão aqui, e eu lembro até de uma fala, salvo engano, do professor José Luiz. A gente fez uma palestra, quando a gente dava aula, no FMB, no Flávio Monteiro de Barros, né? E eu acho que foi você que falou naquela palestra, falou o seguinte, você que está estudando para concurso público, não seja aquele colega, estou com um palavrão na cabeça, não vou ficar falando essas palavras, egoísta, vamos dizer assim, tóxico, né? Ajude o seu colega, né? Porque ele não é teu concorrente, você concorre com você. Para vocês terem uma ideia, na minha prova discursiva, o tema da prova discursiva foi a responsabilidade civil, administrativa e criminal do policial civil. Quem não estava com a LOP naquela prova, se deu muito mal, porque você não tinha o apoio. Como você ia falar da responsabilidade administrativa se você não tem a LOP, a lei orgânica da polícia? E um amigo meu, na época, um amigo meu que inclusive foi delegado, é delegado e passou comigo, ele não tinha levado a LOP. E eu tive um insight na hora, falei, cara, você não está com a LOP? Não, não estou com a LOP. Falei, meu, vamos na Xerox, xeroca a minha LOP. Não, não, não sei o que desencana. Falei, cara, pelo amor de Deus, leva essa LOP, vai que cai alguma coisa. E caiu justamente um texto da LOP. Então, assim, não é sobre egoísmo. Eu passei, ele passou, o concorrente de vocês são vocês mesmos. Vocês já devem saber disso, que vocês são concurseiros e eu não vou ficar aqui me estendendo também, além do necessário. O resultado do exame oral, graças a Deus, eu fui aprovado, obtive uma das maiores notas do exame oral. Então, vocês vejam que, às vezes, a coisa se desenha de uma maneira tão negativa no primeiro momento, eu estava no recurso, na primeira fase e, no final das contas, eu passei em 22º lugar então, assim, para mim foi uma alegria absurda e vocês vão construir a mesma história, a história de sucesso, a história de dedicação para vocês e para quem apoiou vocês durante toda essa trajetória. Então, não vou ficar me alongando demais, eu queria só falar um pouquinho da minha história aqui para vocês talvez se identificarem com algum pontinho dessa história porque vocês também vão construir a de vocês. Agora eu vou passar para o Carlão falar também um pouquinho a respeito dele. Bom, eu falo bem mais que o professor Eduardo, então, vocês me aguentem. Se o Eduardo quiser passar. Quer passar? Pode passar. Pronto. Bom, falando um pouco de mim, eu tenho alguns pontos para falar para vocês, mas eu prometo não me alongar também, era brincadeira. Atualmente, eu também trabalho no DECAP, da Polícia Civil, no 56DP, 46º, Vila Alpina, alguém é da região da Vila Alpina, Zona Leste, de São Paulo. Estou lá, via de regra de plantão, então, se precisar fazer um boletim de ocorrência, é só me chamar no WhatsApp que eu ajudo vocês. Bom, como é que foi um pouco a minha jornada com relação a concurso? Eu saí da faculdade querendo advogar. Querendo advogar, eu imaginava que eu ia ficar rico, ganhar riso de dinheiro advogando, então, eu não tinha a exata noção de quão desafiadora era a advocacia e quanto o mercado já estava saturado com relação a advogados. Eu sei que tem gente que fala que a advocacia na verdade está saturada para quem não é um bom advogado, mas, para mim, talvez eu não fosse um bom advogado, porque, realmente, eu não gostava muito do que eu fazia. Não sei se alguém se identifica aqui que está prestando o concurso, mas eu não gostava de advogar. Tenho o máximo respeito pela advocacia, mas eu não gostava, não era para mim. Advoguei um pouco, o escritório que eu trabalhava faliu nessa realidade. Foi minha... Foi mais... Não sei se é verdade ou não, mas talvez tenha sido um pouco culpa minha, mas, enfim, eu não sei. E o que acontece? Eu sempre tive em casa uma figura muito importante para mim, que era a minha mãe, que inclusive está sentada ali, e ela é promotora de justiça. E, claro, acho que os pais fazem a cabeça dos filhos também, e eles não fazem a cabeça no mal sentindo, mas eles influenciam as suas decisões. E eu comecei a prestar concurso para o Ministério Público. Só que a realidade é, eu sempre pensei em ser policial, desde criança, naqueles velhos exemplos, ah, eu era o polícia, o outro era o bandido, enfim, eu sempre pensei nisso. Eu falei, bom, vamos prestar concurso para o Ministério Público. E eu fui, aconteceu, fui passando de fase, prestei um concurso, não passei, cheguei a passar de fase, mas eu não me via fazendo aquilo, eu não me via sentado sempre numa mesa, atrás, numa sala, num gabinete, não era uma coisa que me despertava aquele prazer, aquela sensação de dever cumprido, não era uma coisa que eu me imaginava fazendo aquilo durante 30, 40 anos da sua vida. Bom, o que aconteceu? Como bom concurseiro, eu procrastinava, fazia curso preparatório, mas chegava lá, assistia uma aula, ia embora para casa, não estudava, eu passei logo de cara na UAB, então não tive dificuldade para passar, eu imaginei que seria assim fácil também, mesmo tendo exemplo em casa que falava, vai estudar, meu querido, vai estudar. bom, fiquei um tempo nessa jornada, não obtive sucesso, e aí, aconteceram algumas coisas em 2012 na minha vida que realmente mudaram a pessoa que eu era, e isso vai de exemplo para vocês. via de regra aqui pelos nossos alunos, eu sei, e eu converso com todos, aliás, eu estou falando, inclusive, com um aluno nesse momento que está aqui mandando mensagem, porque vocês sabem que eu faço atendimento dos alunos sempre dessa forma. Não é mentira, não é mentira, quem é nosso aluno sabe que eu estou sempre atendendo os alunos. e sempre tem um breaking point, um momento de virada na nossa vida. E para mim foi o ano de 2012, porque foi simplesmente o pior ano da minha vida que se reverteu para ser o melhor. Eu tinha uma figura incrível na minha vida que faleceu, meu avô, minha mãe sabe, ele faleceu em março de 2012. Em junho de 2012, eu terminei um relacionamento muito longo também, sofri demais. E em outubro de 2012, meu pai faleceu. Tudo isso no mesmo ano, e eu sempre converso com os alunos, eu sei que vocês têm histórias piores, têm histórias parecidas, têm às vezes uma história que não é tão, entre aspas, triste, mas foi aquilo que me deu força para estudar, me deu força para passar. E eu lembro muito bem, eu prometi para o meu pai, no leito dele, ele ficou 45 dias de UTI no hospital, uma série de doenças, eu prometi para ele que eu ia passar no concurso daquilo que eu realmente queria e que eu ia dar esse orgulho para ele e cuidar da minha família. Bom, o que aconteceu? Aí eu realmente comecei a estudar de verdade, mas estudar igual gente grande, sem procrastinar, sem, enfim, eu lembro da minha irmã falando que ela chegava em casa, ela saía de manhã seis horas, ela é personal, então ela saía seis horas da manhã para dar uma aula, eu estava sentando para estudar, ela chegava seis, sete horas da tarde, eu estava sentado no mesmo lugar com o fundo no sofá, o sofá amassado, não é mãe? O sofá amassado para poder estudar. Então, assim, o que eu quis dizer com isso? Que realmente exige uma mudança interna, essa mudança interna ela pode vir pelo amor ou pela dor, pelo amor àquilo que você faz ou pela dor que você sentir, mas para todos vocês, se vocês tiverem o amor por aquilo que vocês estão fazendo ou essa dor, vai servir da mesma forma, o importante é extrair algo positivo disso. E aí o que aconteceu? Passei no concurso de delegado de polícia em 2013, final de 2014, começo de 2014, a gente ia do mesmo concurso, já estava passando no concurso, então a vida realmente começou a mudar. Tomei posse, logo depois que eu tomei posse, eu sempre tive essa vontade de ser professor, tive uma oportunidade muito boa, ajudado por um escrivão de polícia do meu DP que me apresentou um dono de um curso, ele me apresentou o primeiro dono do curso que eu comecei a dar aula, em pouco tempo eu estava dando aula em três, quatro cursos, onde eu conheci o professor Eduardo, que foi no CPI Ures, foi no CPI Ures, e o que eu quero dizer para vocês é assim, a vida sempre tem os seus caminhos, pode ser que aquele momento que vocês queiram passar na prova, ou que se alguém aqui já teve uma reprovação, não seja aquele seu momento, mas sempre vai ter um tempo certo para as coisas acontecerem na sua vida, sempre tem um tempo certo debaixo do céu, essa é a realidade. Hoje em dia, por exemplo, uma mulher linda, maravilhosa, do meu lado, absolutamente apaixonada, e isso é verdade, isso é verdade, sempre, sempre vai existir, sempre vai existir o momento certo, a minha vida eu precisei fazê-la de outra forma, eu passei no concurso com 33 anos, e depois me relacionei de verdade com 35, 36, 37, então assim, as coisas na vida elas acontecem no momento em que elas devem acontecer, o que você pode fazer o melhor de você é você oferecer o seu melhor para que as coisas aconteçam, se você tiver oferecendo o seu melhor, vai acontecer. Mas é isso, acho que não vou me alongar mais, professor Eduardo, daqui a pouco o professor vai me chutar daqui. Eu não, estou tranquilo. Então é isso, bom, eu falei um pouquinho de 2016, quando a gente, em 2018, na verdade, só com uma curiosidade, como aconteceu, foi no CPJUR, não foi no CPIURIS, CPJUR, esse rapaz aqui, na época eu fazia a mentoria, e ele virou para mim e falou assim, pô, você não quer tomar um café comigo, vamos no shopping, eu queria saber mais como faz, esse negócio de mentoria, aí eu falei, vamos, não é que não pega ao mesmo tempo. Não, não façam isso, testando um, pode falar. Quando eu ligo o meu, desligo o Edu. Oi? Posso falar? Está saindo? Está. Na ocasião, ele virou para mim e falou, pô, mas como funciona esse negócio de mentoria, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Ele falou, os outros, você falava que queria ajudar. Aí eu virei assim, eu estou meio complicado de entrar no Instagram do Carlos, na época, o rapaz já tinha, os 80 mil seguidores, eu falei, bom, vou contar o caminho das pedras. o cara vai acabar comigo, eu falei, você não vai trabalhar comigo? Vamos trabalhar. Foi quando a gente começou, realmente, foi muito certo, a gente falou, na segunda fase, a gente falou, a polícia de São Paulo, depois foi, e aí depois foi um sucesso tão grande, que eu falei, não, você precisa ser meu sócio. Aí eu pedi, para ele, a gente está aqui desde então, né? e eu trouxe um número, porque eu vi ontem nas minhas anotações, quando eu estava acabando, a gente estava na segunda fase, né? Quando estava acabando a segunda fase do concurso da Polícia Civil, a gente já estava com 130 mentorados, quando acabou a fase oral, a gente estava com quase 300. Esse aqui é uma das primeiras... Uma foto, é que eu acho que quando você fala... Não, mas é isso. Está faixa. É uma das primeiras fotos... Pronto. Essa aqui é uma das primeiras fotos... Espera aí. Bom, não falou nada, né? Desligou? Então está bom. Essa é uma das nossas primeiras fotos do PIC, de 2018, na época, para vocês terem uma ideia, a gente fazia a banca simulada no salão de festas do prédio do Carlos. Era no prédio dele que a gente montava lá, pegava as mesas, Fazia as arguições com os nossos alunos. Mas a gente mudou, acho que a gente melhorou um pouquinho, né, Carlão? Graças a Deus, né? E essa foto está mexida, né? Você deu uma mexida no Instagram, né? Eu não estava tão... Eu estava mais gordinho nessa época. Essa aqui é uma das primeiras fotos nossas. Se vocês quiserem ir passando aqui, acho que está dando umas falhadas no... Aqui, já em 2018 mesmo, quando a gente começou a avançar, a gente já estava no escritório melhor. Essa aqui, para vocês terem uma ideia, é nossa aluna, foi nossa aluna, né? A Júlia, foi a maior nota do exame oral, de delegado, e 98 pontos no exame oral. E aqui a gente sempre faz questão, né? De tal lado dos nossos alunos, não só na preparação, mas também no momento da celebração. Essa aqui é a Thalita, a primeira colocada no concurso. A Thalita foi minha aluna em 2016, para vocês terem uma ideia, e ela foi a primeira colocada no concurso de 2018. Então, a gente faz questão de tal lado dos nossos alunos nesses momentos, que é muito especial para a gente, não é demagogia, não. A gente acompanha a história de vocês e a gente vibra junto com vocês. Fala um pouquinho sobre o cronograma do evento, irmão, agora, que a gente está dividindo o microfone. Bom, já já o outro microfone vem. Não pode deixar a gente sem microfone, que a gente adora falar. Bom, o que nós vamos tratar hoje aqui? A gente vai tratar um pouquinho sobre a estrutura dos concursos da Polícia Civil de São Paulo. Vamos passar orientações... ...orientações que nós passamos para os nossos alunos, que nós entendemos importantes. Vamos ter as falas dos nossos convidados, dos nossos professores... ...convidados, pode passar. Como eu te disse, vamos passar orientações específicas também e a gente vai realizar à tarde quatro bancas simuladas para o concurso da Polícia Civil. Nós vamos ter uma banca para delegado de polícia, mediante sorteio, vocês se inscreveram. Aliás, eu sei, já estou sabendo quem está na fase oral e quem não deu o nome para o sorteio. Eu já estou sabendo que tem gente que não deu o nome para o sorteio porque não quer vir falar. Então, já estou sabendo. Então, nós temos uma banca para delegado, uma banca para investigador, uma banca para escrivão e uma banca para médico legista. Agora, pelo que eu fiquei sabendo, não tem médico legista que quer falar. Eu sei que tem médico aqui, mas médico não quer falar. É isso? Se não tiver, a gente vai fazer o sorteio de uma outra carreira para fazer uma outra banca. Então, pronto. Então, pronto. A gente vai fazer. E nós vamos ter sorteio de mentorias, livros e brindes. Ah, muito importante. Como vocês, pessoas lindas, são muito especiais para nós, hoje, e vocês receberam, aí, quando vocês entraram, um cupom de 50% de desconto. Cada cupom dá direito a dois usos, com 50% de desconto em todo o nosso site, nas nossas mentorias. E também, a Ellen, que trabalha na nossa colaboradora, ela vai estar aqui recebendo as matrículas dos alunos e os alunos que fizerem a matrícula hoje vão ganhar, vão poder escolher entre caneca, vão poder escolher entre planner, agenda, livros, como também de brinde para quem fizer a matrícula hoje. Está feito o meu merchan? Está feito. Aliás, um momento muito oportuno. A gente sabe que tem muita gente aqui que está no exame oral, mas tem outras tantas pessoas que não estão no exame oral. Então, para vocês que querem estudar com a gente, o momento é oportuno, porque a gente tem autorização de concurso público da Polícia Civil de São Paulo e propostas de melhoria para a carreira, o que vai ser muito importante. Aliás, na verdade, eu não sei se vocês viram ontem, ontem, 10 horas da noite, nós recebemos notícia de aumento salarial. Ainda está sendo decidido o quanto, não é? Mas 20% ajuda, não é? Ajuda. Pensando nisso, o Carlos vai pagar aqui o happy hour para todo mundo. Vamos pagar. Vamos pagar. Eu não tenho filho ainda, o Edu tem filho, ela já veio aqui. Agora a gente pode falar um pouquinho, não é? Eu vou passar um pouco. Posso ser sincero? Pode, claro. Você acha que a gente não deveria... o pessoal já não... Eu acho que o pessoal está ciente disso. Por que como a gente comeu um pouquinho do tempo, a gente já deveria passar? Pode ser? Lógico. Aqui é importante. Exato. Pode começar. Não, vou falar um pouquinho agora sobre o exame oral, de falar com vocês que estão no exame oral. como funciona, porque eu particularmente, na minha época, e aí já estou ficando um pouco... Faz tempo, hein, gente? Já faz tempo. 2012, mais de 10 anos, eu estava muito perdido, não sabia como funcionava, onde ia ser a arguição, quanto tempo ia durar, quem ia me arguir, quem eram essas pessoas. Então a gente vai dar uma clareada aqui para vocês. Por mais que vocês já estejam mais atentos, e hoje as redes sociais, a internet facilita muito, mas a gente vai passar rapidamente aqui por alguns pontos importantes. Local das arguições. Todos os candidatos farão a prova no mesmo local? As provas são feitas na Cadepol. Não pensem que é um ambiente suntuoso. Nossa, eu vou... É diferente de uma magistratura, de um ministério público. Lá vocês vão ser arguídos na própria sala de aula da Cadepol. Eles vão ficar separados, vocês vão ficar separados. As pessoas que vão ser arguídas no dia vão ficar separadas e vocês vão sendo chamados para a sala de arguição. Você me dá 30 segundos. Sabe o que aconteceu comigo? Eu estava lá na sala de arguição esperando ser arguído e aí, de repente, estava lá, sei lá, 40 delegados para serem arguídos. De repente, alguém bateu na porta, entra o investigador e fala assim, o senhor Carlos, o senhor Carlos, a sua mãe está aí na porta trazendo um lanche para o senhor. eu esqueci meu lanche com ela e ela entrou na academia de polícia, passou pelos delegados, pelos investigadores, pelo examinador, bateu na portinha e entregou meu lanche. Só para informar para vocês. Pode continuar, Dan. O Yakult, né? Eu tinha um Yakult. Eu era o último... É, eu tinha um Yakult, um Todd. Eu era o último a ser arguído do dia. Um dos últimos. Ela levou meu lanchinho. Há certeza que os delegados falaram, esse cara está preparado para ser polícia. Esse aí... Olha, foi foda. Eu estava tentado. Então, sim, os candidatos fazem a prova no mesmo local. Na minha arguição, eu assisti a arguição dos outros, né? Atualmente, você fica numa sala separada, né? Então, vocês não vão ter a oportunidade de assistir a prova de quem fizer a arguição antes de vocês. E eu fiquei sofrendo lá, porque eu estava sentado, aí vinha a pergunta, direito penal, o que é crime material? Falei, puta, meu, por que não me perguntar? Isso daí eu me ferrei, cara. Tipo, as fásceas estão vindo antes, né? Então, eu fiquei sofrendo lá. Mas, na verdade, as perguntas se repetem. Eu acho que é até por isso também, né? É. Que vocês acabam ficando afastados ali naquele momento. Hoje tem o sorteio dos pontos. Mas, assim, hoje em dia, a prova é muito mais organizada e mais estruturada. Quando o professor Wagner fazia concurso, a prova era no papel de jornal, não era? Não, mas a minha era também. Também? Então, se a minha era, imagina do Wagner. É, não. Então. Mas é verdade, era um papel gigante, nem cabia. A cadeira era aquela cadeira de faculdade. E aí, você imagina, uma prova com meio metro de tamanho, assim, você tinha que ficar dobrando a prova para poder responder. Isso é verdade, gente. É verdade. Quando a prova era a própria Cadepol, né? Que fazia a impressão. Bom, responsáveis pelas arguições, inclusive com relação às bancas auxiliares, nós tivemos. A gente já levantou os números de todos os professores das bancas auxiliares. Já saiu, né? Tem o próximo slide com a quantidade exata. Exatamente. Quantidade de examinadores, né? Então, varia, né? Na sua banca foram quantos examinadores? Um por matéria. Um por matéria. Um por matéria. Maravilhosa. Minha amiga, na época, nossa, maravilhosa. Não, maravilhosa. Está gravando. Está gravando. Fiz amizade com ela. E ela virou assim, só para vocês terem uma ideia, o que ela me perguntou. Ela falou assim, o que é maioria absoluta? Ela estava falando de direito constitucional. Ela queria falar de maioria absoluta e maioria relativa, né? Falei, excelência, maioria absoluta é 50% dos deputados, da Câmara, né? Dos deputados, mais um. Ela, tá. Ela falou assim, e o número? Eu falei, então, é 50%. Fugiu o número, né? Da quantidade de deputados da época, né? Ela falou, o número de deputados é X. Mas, porra, eu não sou de exatas, cara. Cara, eu fiquei insistindo, eu falei, excelência, perdão, mas eu não sei falar mais. É 50% mais um. Ok, estou satisfeito. Você sabe o que ela perguntou para o candidato o que era uma pessoa com deficiência? É, então. Ela perguntou. Eu perguntei errado. É. Eu acho que foi aí que eu perdi ponto. Não, mas vocês sabem que teve uma história com relação a ela perguntar para um candidato o que seria uma pessoa com deficiência, aí o candidato falou assim, é uma pessoa com um problema, ela virou... Só um segundo, candidato. Quem tem um problema agora é o senhor. Desse jeito, então. Mas, gente, mas é uma fofa, meu. É, mas vocês vão perceber que é um teatro. É um teatro, é um teatro. Aliás, eu que vou arguir vocês, eu sou o professor ruim. A única hora que eu consigo ser bravo, ruim... O tempo de duração das arguições vai girar em torno... Eu penso que vai girar em torno do quê? De uns 20 minutos, 25 minutos, não vai passar disso, tá? 20 a 25 minutos de arguição. Não passa disso. Pode passar. Boa. Quantidade de candidatos, já falamos, né? Já falamos. Se eles acompanham... Isso aqui perguntaram para a gente outro dia, né? Qual que é a roupa adequada para vocês irem para o exame oral, né? Aí uma aluna me perguntou no grupo, né? Ela falou, Ah, professor, eu tenho uma roupa, mas ela não é preta, ela é cinza. O que eu falo para vocês é, vocês não precisam estar, assim, com aquela roupa nova, com uma roupa de grife, vocês não vão ser julgados por conta disso. Mas o que a gente pensa é, o que a gente sempre orienta, vocês têm que ser lembrados pelo conteúdo, por aquilo que vocês passam aos seus examinadores. Vocês não podem ser lembrados, falar assim, ah, aquela menina que estava com o vestidinho vermelho. Então, assim, quanto mais neutros vocês estiverem, melhor, né? Descrição, exatamente. Descrição. Sorteio dos pontos, né? Então, o sorteio é feito antes, antes da argüição. A pessoa levanta isso e já sai o ponto, vocês podem dar sorte no ponto ou não, mas a realidade é que cada ponto de argüição, ela tem perguntas fáceis e perguntas difíceis. Vai muito mais de como você se porta do que efetivamente daquilo que você responde. Também vai muito mais da empatia, da conexão que você consegue fazer com o seu examinador. Ele pode fazer as perguntas que ele quiser daquele ponto. Pensem que é igual um bingo, né? Então, vocês vão girar o globo, vão pegar a bolinha. E se a bolinha cair no chão, gente, sem pânico, tá? Pode acontecer. Da bolinha cair no chão, ficar quicando, vocês não vão ficar correndo desesperados. Caiu no chão? É verdade. Caiu no chão, vocês vão... Para mim, a professora não conseguia tirar a bolinha de dentro. Pois é, e está aqui. Gente, é a realidade, é ao vivo, são coisas que acontecem. E é um evento público, né? Para vocês terem uma ideia, é importante vocês assistirem, salvo se vocês forem cairem no primeiro dia de argüição, mas é importante vocês assistirem para vocês sentirem como é o ambiente. Então, vão lá uma vez, duas vezes para sentir como que é. Eu estava péssimo o dia que eu fui. Eu fui alguns dias antes, eu estava passando mal e eu passei mal o tempo todo, porque eu não queria sair no meio da argüição, porque os delegados todos iam olhar e me marcar. Então, quanto mais apercebidos, não fiquem lá todas as horas, vários dias seguidos, porque... Essa é minha filha, a Rafaela. Dá? Vai ser argüida hoje. Ela vai ser uma das examinadoras hoje aqui. Vai ser uma das examinadoras, né? Mas é importante, tá? Que vocês estejam lá e sintam o clima da prova antes da prova mesmo, tá, gente? Isso é importantíssimo. Mais alguma observação aqui, Carlão? Não. De boa? Ah, com relação às bancas auxiliares. Isso pode mudar. Por exemplo, ontem foi publicado mais uma quantidade de professores para banca auxiliar de escrivão de polícia. Então, nós já temos 75 professores nas bancas auxiliares de escrivão. Temos 33 para investigador e 27 para médico legista. Delegado de polícia, persona non grata, não tem nada com relação ao delegado, tá? Então, vai demorar ainda a prova de delegado. Então, na verdade, não. Ontem nós tivemos informações que tinha gente ainda recebendo visita da investigação social no Pará. Então, a gente já tem as datas aqui com relação ao sorteio. Dia 18 vai ter sorteio. Dia 19, se eu não me engano, para escrivão. Dia 18 para investigador. É isso? Essa semana. Então, pronto. Exato. Aí, isso. Pronto. Ótimo. Então, nós vamos ter. Já temos as datas, então, de investigador, escrivão e médico legista. Em breve vai ter de delegado. Você quer ficar com o tio aqui também? O tio não tem graça, né? Pode continuar. E agora a gente vai passar a palavra do nosso querido... E agora a gente vai passar a palavra